Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv Ah sim, eu tô treinando ouvindo Doja Cat Esse é o meu lance E é muito bom, cara Na hora do levantamento terra Quando começa uma música pop Boa, é muito melhor do que qualquer metal Muito melhor Deixa eu falar um negócio, cara Doja Cat É a Nick Minaj E Ariana Grande Se tivesse dois festivais Um desses Com esses três artistas e outro com Metallica, Iron Maiden e Slayer Eu vou no de pop Foda-se Tá, cara, eu entendi, você é do mal, você tem cabelo grande E tá, você usa preto e Bacana, você gosta do demônio Entendi, você tem 50 anos e ainda Tá fazendo isso aí, beleza, maneiro, legal Number of the beast Ah, tá bom, tá bom Você tá legal, cara Você quer chocar seus pais, já entendi, cara Agora me faz dançar Me faz mexer a cabeça Faz alguma coisa aí, cara Tá, eu sei que você pilota Você é próprio Boeing E aí tem um esqueleto Que sai e assusta todo mundo E fica todo mundo E tá bom, legal, cara Agora E aquela do Slayer Raining Blood Tá, cara Tá bom, tá bom Choveu no sangue Você é do mal pra caralho Legal, cara Bacana Agora deu, tá Agora Agora começa a tocar um Um pop Alguma coisa assim, cara Cara, pra falar nisso Tem um Tem um Tem um cara Não, não tem um cara É, tem um cara do Slayer Que esse Esse dia saiu a matéria dele Falando que Que quando Na época que ele era Até que eu achei a matéria Cara, nada pode ser mais ridículo Que metal e metaleiro Nada É Você que é metaleiro E tá ouvindo isso aqui Não seja um Não seja um Um movimento aí De gordo Sei lá Que reclama quando Alguém zoa eles Só se olha no espelho E vê, caramba Camisa do Motorhead com 32 anos Chega já Chega, acabou, cara Deu, acabou Você não Cara, você não é o leme Você não tem uma moto E você não Você não tem Cinco mulheres em volta de você Chega Acabou Você é um programador É o que você tá fazendo Você Trabalha com TI E você queria muito Não fazer isso Você queria muito Ser o leme do Motorhead Eu sei Mas não deu Não rolou Não funcionou A sua vida agora É ficar na frente Com o computador Programando coisinha Aí depois você fecha E joga um pouco de low Essa é a sua vida Você não é do mal Você não é do demônio Você não tem uma moto E você não sabe fumar Cigarro Para com isso aí Vem pro mundo do pop comigo Aí tem Tem esse Tem esse guitarrista aqui Do Slayer Que ele deu uma entrevista Recente E agora você vai entender Por que eu tô Descontando em metaleiros A minha A minha A minha raiva Kerry King Do Slayer Ele não queria mais Tocar música Por causa do Limbiscuit Abre aspas Fuck this Caralho Não tem nada Mais ridículo Que metal Eu pensei Se esse é o caminho Que a música está indo Então foda-se Eu odeio isto Cara Para de chorar Para de chorar Cara Você realmente acha Que Raining Blood Tem alguma coisa Maior E mais legal Que Ron Ron Você realmente Acha isso Cara Você realmente Acha que Subir num palco Vestido de Demoninho Aí começa Aí quando entra Aí quando entra isso Começa a chover Literalmente sangue Do palco Esses ficam tudo De vermelho Com sangue falso Pingando do nariz E fica lá Você acha que isso É Tem alguma coisa A mais do que Ron 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 What Ron 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 Come on Você acha que Cara A única pessoa Que pode Olhar para alguma música Além da sua própria Falar Fuck this A única pessoa Que pode Fazer isso É Mozart Beethoven Pac Aqueles Esses caras Nome esquisito Pac Pac Esses caras Que inventaram A música Eu acho Todos eles Têm o direito De olhar para o Slayer Para o Limbiscuit Para a Doja Cat Para o Metálico Falar Foda-se É isso que os caras Fizeram com O meu lance É isso que eles fizeram Foda-se Esses caras O Mozart Pode fazer isso Não o cara Do Slayer Você não é do mal Cara Limbiscuit Sempre teve A sua Porcentagem De haters E o Guitarra do Slayer Cary King Era um deles Na verdade O Thresh Shredder O que é Thresh Shredder Deve ser alguma coisa Tipo O Handbanger Caralho Caralho Meu Como é que Roqueiro tem A audácia De falar mal Da música pop Ou do Limbiscuit Ou da Anitta Eu sou um Headbanger Tá bom Que legal Eu sou um Thresh Shredder Ele é Então O Thresh Shredder Eu não sei Que isso Tava tão frustrado Com o New Metal Com a Com a Com a Com a Com a Com a Ascensão Do New Metal Pra fama No final dos anos 90 Que ele Verdadeiramente Considerou Largar a música Eu sou do mal Sou do mal Sou do mal Chovendo sangue Chovendo sangue Vai te fuder Cara Numa entrevista De 2017 Esse cara Do Slayer Refletiu Sobre como Ele se sentiu Sobre o metal No final dos anos 90 Quando o New Metal Tinha Completamente Acabado Com o O Trash Metal Eu tô Dando rápido Aqui não tô Afinando de ficar Traduzindo Ah não Ele substituiu O metal Como Como gênero De música Pesada Dominante E O Slayer Tava Tava lutando Pra Pra se manter Relevante Por causa do New Metal Tá bem Ah E aí Ah Foda-se também Vamos ver Tá aqui ó Abre aspas O que é Jaded Jaded é É Inveja Deixa eu ver aqui Pesquisar Jaded No Youtube Então é Tired Bored Tá então é Jaded É Cansado Tá aqui Vamos lá Eu estava Muito cansado É Por um tempo No final dos anos 90 King falou Eu não conseguia entender Por que que o Limbiscuit era grande Isso me afetou Eu não Eu não Eu não queria mais Tocar música Eu pensei Se é assim que a música Está indo Então foda-se Eu odeio É Agora não sei se ele tá com Ele tá com orgulho De ter pensado isso Ou se ele já pensou Cara Foda-se Rolling é bom pra caralho Foda-se O que eu vou botar aqui Rain in Blood É o nome dessa música Cara Uh Que malvado que ele é Cara Nossa Ele é Brother do demônio Olha o que passa Na cabeça dele Era o foda do metal É que o cara ouve isso Na casa dele Gordão Com a camisa do Slayer E ele acha que De alguma maneira Ele é De alguma maneira Ele acha que ele passa Essa vibe Para as pessoas Eu sou do mal Sou do mal Sou do mal Eu sou Muito mal Eu sou do demônio Tô no Inferno Agora Agora é ridículo Uh Que malvado que ele é Deixa eu tentar ouvir Iron Maiden Number of the beast Tá aqui Remaster Vamos lá Vamos tentar ouvir Cara Isso aqui é brincadeira O que você achou Que aconteceu com a música Todo mundo Ia ficar Sou do mal O número da besta Não As pessoas não As pessoas não querem ser assim Elas querem se divertir Cara O que é isso Tá começando Senhor dos Anéis O que é isso É o número É o número da besta Galera Traicinha Eu piloto meu Boeing Cara Como é que o cara Ouve essa voz E ele fica Uh Foda Esse cara Quer falar do Limp Bizkit Cara Isso aqui Para mim É Rolling Do tiozão Que acha que é do mal E essa voz Aí Cara Os caras tem a audácia De falar da voz Do Fred Durst Que ele falava Come on Yeah Isso é Isso aqui é o que Isso aqui é o que É o Mickey Isso aqui é o Felipe de Lom Uma banda pesada Atrás Pelo amor Pelo amor de Deus Cara Você quer comparar Six Six The number Of the best Six 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 The number Of the best Que que é Que que é Qual que é a tua Tá Eu sei Cara Você foi criado Num lar cristão Aí você se revoltou Com a sua família Que a gente estava em Deus E você pensou Como é que eu chamo a atenção Dos meus pais Já sei Eu vou Vou dizer que eu gosto Do demônio E vou criar uma música Six 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 The number Of the best Aí chega o Bruce Dixon Na sala de jantar Da família Todo de preto Six 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 The number Of the best Aí os pais Falam Puta Olha lá Puta Criamos um debiloide Caralho Desculpa Cara Tá bom Eu não queria Enfiar Jesus Na goela abaixo Foi mal Só que o problema Desses caras É que eles ganharam As fortunas deles Cantando Six 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 The number Of the best E agora Só que E as pessoas Cresceram E continuam Gostando disso E aí o cara Tem que subir Numa merda De um palco Com 70 anos E ficar falando Seis 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 O número Da besta Só que até ele Sabe Eu já piloto Meu próprio Boeing Eu tenho Neto Não tem mais Por que ficar Falando Seis 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 O número Da besta Você quer Você quer comparar Isso Com pop Você quer me dizer Que Iron Maiden É melhor Que isso Aqui Olha que coisa Deliciosa Cara Olha isso Aqui Cara É Isso aqui É uma Maravilha Pelo amor De Deus Cara Isso aqui é bom demais Cara Eu adoro essa música Eu tô ouvindo essa música O dia inteiro Pode falar uma coisa Billie Eilish É melhor que 95% De bandas de metal Que existem Olha só Olha só Que coisa deliciosa Cara Você acha que Se o Iron Maiden Se reunisse Você acha que eles conseguiriam Criar esse groove Aqui Você realmente acha Cara Você pode pegar O Big Four Você pega Metallica Você pega Slayer Você pega Iron Maiden Qual é a outra Anthrax Pega eles todos Soca num estúdio E fala assim Cara Vocês tem que criar Uma música Que tem esse groove Esse baixo E que me dê vontade De dançar Vai Você acha que eles conseguiriam Fazer isso Não De jeito nenhum Porque isso aí era Eu sou do mal Number of the beast Agora Agora O contrário Você acha que a Doja Cat Não consegue tocar metal Não Você acha que a Doja Cat Não consegue tocar metal Então Então tá Então tá Então toma Pra tocar agora Então chupa meu pau Meu pau Do pop music Você acha que ela não consegue Tocar Iron Maiden Chupa Vai tomar no cu Cara Você tá de brincadeira Com a minha cara Eu sou Eu sou o Registadeu Do mundo pop Esse que eu sou Eu sou o Registadeu Do mundo pop E eu odeio metal E eu gosto de pop Chupa Agora Tá aí o negócio Cara Você dá pra Doja Cat Três abobado Cabeludo Um baterista Mongoloide E sai o Iron Maiden Na minha orelha Agora Põe a Doja Cat Com o Iron Maiden Que que vai sair Não vai sair Eu sou do mal A besta Eu tenho O Ed Cara Nada é melhor Que música pop Foda-se Chega Cara Você vai fazer o seguinte Agora Você tá ouvindo esse podcast Você vai Levantar agora Você vai no seu armário Você vai pegar Todas as camisas Do Iron Maiden Do Slayer Que você usa na rua Achando que você tá Sendo do mal Você vai pegar tudo isso E você vai tocar fogo É isso que você vai fazer E você vai chegar Nos seus pais E vai falar Pai, mãe Agora eu entendi Por que que eu gostava De Number of the Beast É porque vocês não me amaram muito Quando eu era Criança E eu descontei isso No Iron Maiden No Slayer Mas eu quero dizer que Eu entendo o que aconteceu Se vocês me tiveram muito novo Se vocês não conseguiram me dar A atenção que eu precisava Mas agora acabou Agora eu vou começar a ouvir Doja Cat Rihanna E Nick Minage E aí eles vão começar a chorar Vai cair Vai escorrer uma lágrima Do teu pai Ele vai falar Meu Deus Meu filho Por onde seu mongoloide Ah E o solo, Arthur E o solo que o metal tem Solo é a coisa mais chata E previsível Da história da música Qualquer um pode fazer isso aqui A Doja Cat conseguiu fazer Ah, porque o metal A música é super difícil de tocar Ah é, cara Pronto, acabou Tá aí Decretei Pop é melhor Que metal Pop é melhor que rock Pop é melhor que qualquer Mangolice que você gosta aí Isso aqui é bom pra caralho Isso aqui é bom pra caralho É por isso que eu gosto tanto de De Limp Bizkit Porque é o pop Com coisa pesada Pronto, acabou Rolling, rolling, rolling Rap Guitarrinha Pum Pulei Balancei a cabeça Fechou Acabou Eu sou do mal Eu sou Tem um esqueleto aqui Tomar no teu cu, cara Esqueleto Então chega, tá Você passou dos 23 Pega seus discos de metal Seu vinil do Iron Maiden Quebra Quebra ele agora Vai Pega aí o seu disco do Iron Maiden E quebra nesse momento Eu juro por Deus, cara Que eu tô amando fazer isso Porque eu tô Eu tô me sentindo o João Gordo Dos anos 90 Na MTV Só que ele falava bem do metal E criticava pop Agora eu tô fazendo o contrário É isso, cara Tá de brincadeira, meu Cara Vou te mostrar uma artista Que é melhor Que qualquer banda de metal Lazo Isso aqui já Esse início já é melhor Que todos os álbuns Do Iron Maiden Tchau Tchau Tchau